Bom, um ótimo assunto está sendo colocado aqui pelo querido Marco Cicilino, que conhece muito sobre futebol. Ontem teve a reunião da famosa Liga, não é? Seis clubes participaram dessa reunião, haverá uma nova reunião, vem aí uma Liga de Futebol. Já faz bastante tempo que essa Liga está para sair. E por que essa Liga do Futebol vai sair? Essa Liga do Futebol vai sair porque a CBF está fragilizada. E por que você não vê a CBF contrária à Liga? Se você pegar todas as matérias, não tem uma matéria sequer que a CBF é contra. Pelo contrário, a CBF é a favor. É tão a favor que a próxima reunião dessa Liga vai acontecer na CBF no Rio de Janeiro. Qual é o sonho da CBF? Qual é o sonho da CBF? E não é de agora. Olha, o sonho da CBF é cuidar somente da seleção brasileira. Somente da seleção. A CBF não quer nem saber de Série C. A CBF não quer nem saber de Série B. E a CBF tampouco quer saber da Série A do Campeonato Brasileiro. Ela quer tirar esse peso das costas. Por quê? Quando a CBF organiza o Campeonato Brasileiro, ela é criticada o ano inteiro. A CBF é criticada pela arbitragem. A CBF é criticada pela organização. A CBF é criticada por isso. A CBF é criticada por aquilo. O que a CBF quer? A CBF quer ficar só com a seleção brasileira. E por que a CBF quer só a seleção brasileira? Porque dá dinheiro. Amistosos da seleção brasileira custam muitíssimo caro. Por que a seleção brasileira não joga no Brasil? Por que a seleção brasileira perdeu a identidade? Nós, que somos de um tempo, e quem tem 30 anos de idade também é desse tempo, que a seleção brasileira jogava uma partida amistosa no Brasil, não precisava nem ser Copa do Mundo, não precisava nem ser Copa América. Era um amistoso. Seleção brasileira, Espanha, seleção brasileira, Nigéria. Mesmo sendo amistoso, o Brasil parava para ver. Brasil e Chile aqui em Santa Cruz. Brasil parava para ver esse jogo. Parava. Mesmo sendo amistoso, mesmo sendo 4 horas da tarde, as televisões que estão na frente das lojas, não é de shopping, do centro da cidade, ficava todo mundo de braço cruzado vendo o jogo do Brasil com a televisão dentro da vitrine. Acontece que a seleção brasileira perdeu a sua identidade com o povo brasileiro. A seleção brasileira não é mais patrimônio cultural em que pese no papel ser. Não é? Por quê? Porque os caras que comandaram a CBF começaram a vender jogos da seleção para fora. Porque quando o Brasil vai jogar fora, o Brasil recebe. Quem paga é o convidado. Quando o Brasil joga dentro do Brasil, é ele que tem que pagar. É ele que tem despesa da seleção que virá. É ele que tem que pagar o cachê da seleção que virá. É ele que tem que arrumar a infraestrutura. Então começou a dar trabalho para a seleção brasileira jogar aqui no Brasil. Então o que ela faz? Vai convidando. O Brasil vai jogando fora. Tanto que hoje a seleção brasileira joga a partida oficial, e isso aconteceu agora recentemente pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogos às 6 da tarde, jogos às 8 horas da noite. E na Globo, hein? Ninguém quer mais saber de seleção brasileira. Porque a seleção brasileira se tornou tão ausente na vida do torcedor brasileiro que os clubes tomaram esse lugar. É por isso que você vê o Palmeiras com 40 mil pessoas no estádio. O Flamengo com 40 mil pessoas no estádio. Corinthians com 30, 40 mil pessoas no seu estádio. Então aquela força maior, aquela torcida maior, quer dizer, que time que você torce? Eu sou Brasil. Depois eu sou Palmeiras. Eu sou Brasil. Depois eu sou São Paulo. Eu sou Brasil. Eu sou depois. Depois eu sou corintiano. Isso aí acabou. Não existe mais. Hoje o cara primeiro é palmeirense. Depois é até capaz dele torcer para a portuguesa de desportos ou juventos. E depois para a seleção brasileira. Isso se a seleção brasileira não estiver em quarto lugar. O cara torce para o Palmeiras ou para a portuguesa. Lá o segundo time do coração, todo mundo em São Paulo. Aí torce para o Real Madrid ou torce para o Manchester. Depois ele vai torcer para a seleção brasileira. Então a seleção brasileira deixou de ser, para nós brasileiros, algo que chamava muito a atenção. E a CBF percebeu isso. E a CBF, pô, tem um presidente. Bom, Marinho, presidente da CBF, preso. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, mandado de busca para ser preso. Marco Polo Deonero, não pode sair do Brasil se ele botar o pé lá no Paraguai, em Foz do Iguaçu, ele pode ser preso. Olha os caras que tomaram conta da CBF. Olha os caras. Marinho preso. O Ricardo Teixeira dispensa comentários. Aí vem Marco Polo Deonero, não pode pisar. O cara não foi para a Copa do Mundo na Rússia. Se ele botar o pé para fora do Brasil, a Interpol vai dar um grampo nele e vai preso. Então, a figura da seleção brasileira, a não ser que seja em Copa do Mundo, porque aí a Copa do Mundo é uma outra história, aí o Brasil para para ver uma seleção brasileira na Copa do Mundo, hoje é a figura mais forte dos clubes. Então, qual é o sonho da CBF hoje? Eu vou cuidar de seleção. E quando eu falo cuidar de seleção, é seleção principal, é seleção sub-17, sub-20, é seleção feminina. E os times de futebol que se virem? Então, a liga vai acontecer. E eu estou contando tudo isso porque o Botafogo precisa subir mais rapidamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você sabe por quê? Porque se o Botafogo não subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, quem é que vai organizar a Série C do Campeonato Brasileiro? Porque antes a gente tinha até televisão transmitindo a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje não tem mais. Você tem aí a Dazon e a TN Sports em parceria. Então, o projeto do Botafogo subir para a Série B e levar mais a Série Futebol, ele é urgente. Ele é urgente. Porque cá para nós, quem fala de Série C do Campeonato Brasileiro, somos nós de Ribeirão Preto por causa do Botafogo. Quem que fala mais? É a imprensa de Belém do Pará, que tem Paissandu e Remo. Fora as cidades que têm clubes na Série C, ninguém fala da Série C. O Esporte TV fala da Série C? Não. A Band Esportes fala da Série C? Não. A ESPN Brasil fala da Série C? Não. Então, a Série C, se não fosse a imprensa local dos times que têm time na Série C, se não fosse o futebol interior, que aí fala de Série C, vai cair. E a tendência é que a Série C comece a desaparecer do mapa, se essa liga. E essa liga vai acontecer. Já houve uma reunião em São Paulo. Apenas o Petralha, que para variar é contra tudo, o presidente do Atlético do Paraná, faz um mal danado para o futebol, esse cara. Um mal danado para o futebol, esse Petralha faz. Então, assim, o Botafogo, diante desse cenário, precisa subir o mais rápido possível para a Série D. E eu falava lá atrás, quando tinha 20 clubes na Série A do Campeonato Paulista. Botafogo, não cai, não cai porque vai cair para 16 e subir com 16 é mais difícil. Graças a Deus o Botafogo se manteve na Série A 1, vai completar aí 15 anos de Série A 1. A gente falava lá atrás, Botafogo, cria uma renda, cria um caixa, porque o futebol deixará de ser transmitido pelas grandes emissoras de televisão. Então, agora veio a Record, que resolveu bancar esse ano, mas a Globo já perdeu o Campeonato Paulista. Se você não sabe, a Globo perdeu a Libertadores da América. A Globo perdeu a Libertadores da América por 4 anos. Não tem Libertadores da América na Globo. Perdeu, perdeu. Então é assim, cada vez mais os clubes precisarão ter os seus canais de televisão, cada vez mais os clubes vão depender da imprensa local, é combatida, é contrariada, mas vai precisar, porque do jeito que está indo, se o Botafogo não chegar o mais rápido na Série B do Campeonato Brasileiro, Série C e Série D vai virar um desafio ao galo lá na frente, que ninguém quer saber, que quem vai fazer mesmo é uma plataforma de streaming. Então, diante desse quadro que o Marco Cicilino me pergunta o que vai... A Liga vai virar, Cicilino. A Liga vai acontecer. Os clubes é que vão tomar conta. Então a CBF daqui a pouco não tem mais nada a ver, que é o grande sonho dela. É preocupante. O Botafogo precisa subir para a Série B do Campeonato Brasileiro o mais rápido possível. Tá bom, Cicilino? Eu quis estender meu comentário, porque é um sonho antigo da CBF, só cuidar da seleção.